Atenção! Começa no turno de segunda-feira e o Violino e o Barrio largou com atraso. Lá por fora, o Gran Raton foi para a dianteira, tirou vantagem de um corpo, todos dois. Agora, Raninshu avança, vai buscar o segundo lugar com o Italiano Fighter. Enquanto isso é uma briga, avança muito aberto. Raninshu tomando a segunda, vai atrás do Gran Raton. O Gran Raton e Raninshu escassamente separados. Já descem a primeira parte da grande curva. Enquanto por fora, Coronado Runner vai no terceiro lugar, nos três primeiros colocados. Italiano Fighter vai em quarto, Violino e o Barrio em quinto, Último Eternos Fulgor. Cruzaram a seta dos oitocentos, o Gran Raton e Raninshu tiram vários corpos. Avança lá por fora, Coronado Runner, Violino e o Barrio melhora. Os dois atacam a Italiano Fighter, sempre em Último Eternos Fulgor. Abordam o tiro direto com o Pórdo na última curva e já entram pela reta final. E continua o Gran Raton e Raninshu brigando. Enquanto o Violino e o Barrio vem pelo lado de fora, Coronado Runner pelo Mioli lá por dentro. Italiano Fighter tentando se juntar também, Eterno Fulgor em último. Cruzaram os quatrocentos, o Gran Raton na ponta. Tem cabeça, pescoço, meio corbo, Raninshu aperta o cerco por fora. Irá por dentro, Italiano Fighter tenta descontar, mas não desconta. E quem avança é o Eternos Fulgor, corrido de trás hoje. Cruzaram os trezentos e na ponta, o Gran Raton, o Eterno Fulgor. Começa a arrancar duro pelo lado de fora e já vai tomando conta no segundo lugar. E o Gran Raton e Eterno Fulgor, o Gran Raton e Eterno Fulgor, o Gran Raton e Eterno Fulgor. Cruzam a faixa final, depois Raninshu.